A paz do Senhor a todos A paz do Senhor a todos Estou feliz por retornar a esta casa Estou feliz por retornar, por regressar a esta casa E por ver mais uma vez Deus presente neste lugar E por ver uma vez mais Deus presente aqui neste lugar Domingo eu falei aqui, pastora Jorleila Domingo eu falei aqui, pastora Jorleila Que o povo venezuelano é muito alegre Que o povo venezuelano é muito alegre Tem países que eu cheiro e as pessoas Quando eu falo a língua da gente fica triste, quieto Tem países que quando eu chego Quando as pessoas não falam a mesma língua De um, não se queda quieto E os venezuelanos querem conversar E querem contar calça e sorrir Mas os venezuelanos querem falar Querem echar cuentas, sonreir Obrigado, meu Deus Aí a gente fica bem à vontade Então se a gente, nós estamos bem contentes A gente vai embora, mas vai ficar com saudade de vocês Nós vamos, mas vamos estar estranhando bastante vocês E eu louvo a Deus por estar aqui com a missionária Célia E eu louvo ao Senhor por estar aqui com a missionária Célia Também junto com a pastora Jorleila O esposo dela é um casal de pastores ilustre no nosso país E também por estar aqui com a pastora Jorleila Com o seu esposo O pastor Jorleila Que é uma pessoa, uma pareja Ilustre no nosso país Sim, ilustre no nosso país Exerce um grande cargo ali Muita responsabilidade Exerce um grande cargo ali Muita responsabilidade Mas sempre humilde Parece uma menininha Mas sempre sensibilita Parece uma menininha Amém, Almas? Vamos adorar o Senhor Vamos adorar o Senhor Uma canção que diz A minha alma estava longe Uma canção que diz Minha alma estava leia Mas agora não está mais Porque Jesus me encontrou Mas agora não está mais Porque Jesus já me encontrou Quantos foram encontrados Pela mão poderosa de Deus Aleluia Oh, aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Do pecador Do pecador Eu assumo as suas mãos Para mim Tua mão poderosa de Deus Tua mão poderosa de Deus Desde que eu aceitei E na tua mão poderosa de Deus E na tua mão poderosa de Deus E na tua mão poderosa de Deus Quando ele estendeu as suas mãos 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 Para mim Eu era pobre Perdido Sem Deus e sem Jesus Quando ele estendeu as suas mãos Quando ele estendeu as suas mãos Quando ele estendeu as suas mãos Para mim Quantos recados a Ele Pela mão poderosa Quanto recados a Ele Pela mão poderosa Adore ao Senhor Adore ao Senhor Amém Amém